A moringa oleifeira, conhecida como a árvore milagrosa, é famosa por seus inúmeros benefícios à saúde. Ela é utilizada há séculos, devido às suas propriedades nutricionais e medicinais. Rica em vitaminas e minerais, a moringa é considerada um superalimento. É especialmente conhecida por suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias que ajudam a combater os radicais livres e reduzem inflamações no corpo. O consumo de moringa pode ser feito de diversas formas. Suas folhas podem ser usadas em chás, sucos e até em saladas, enquanto suas sementes são frequentemente utilizadas para extrair óleo. Este óleo de moringa é apreciado tanto na culinária quanto na cosmética, graças às suas propriedades hidratantes e nutritivas. Além de seus benefícios nutricionais, a moringa é altamente valorizada no combate a diversas condições de saúde. Estudos indicam que ela pode ajudar no controle da diabetes, melhorar a digestão e até mesmo auxiliar na perda de peso. Seu uso como suplemento alimentar tem se tornado cada vez mais popular, especialmente entre aqueles que buscam alternativas naturais para melhorar a saúde. O cultivo de moringa é relativamente simples e pode ser feito em diversos tipos de solo, o que a torna uma excelente opção para quem deseja ter uma fonte constante de nutrientes em casa. Além disso, a moringa é uma planta resiliente, capaz de crescer em condições adversas, o que contribui para a sua popularidade em regiões com recursos limitados. Se você está procurando maneiras de incorporar a moringa na sua dieta, há inúmeras receitas disponíveis. Desde os motias e chás até pratos mais elaborados, as opções são variadas e deliciosas. O consumo regular de moringa pode proporcionar um aumento significativo nos níveis de energia e bem-estar geral. Por todas essas razões, a moringa oleifera tem ganhado destaque como uma das plantas mais benéficas para a saúde humana, sendo amplamente utilizada em suplementos, chás, óleos e até em cosméticos. Sua versatilidade e riqueza nutricional fazem dela uma adição valiosa à dieta de qualquer pessoa que busca melhorar a saúde de forma natural e eficaz. Momento Flores. Seu jardim virtual.